Grávida do primeiro filho, Luisa Pussi conta que a única coisa que não mudou na rotina foi o ritmo intenso de trabalho. Depois de lançar na última sexta-feira o clipe de Desejo Preferido, a cantora já se prepara para realizar, ainda neste mês, um show. Acústico, eu acho importante que as pessoas saibam que minha agenda continua agitada e que estou seguindo normalmente com minha vida profissional. Muitos estão falando comigo como se minha gravidez me impedisse de fazer as coisas. Eu estou grávida, não estou em casa chocando por nove meses, desabafou Luisa, que espera a chegada de Luca. Além do acústico, ela prepara um show especial de Dia das Mães, para Maio, em São Paulo. Na ocasião, Luisa subirá ao palco ao lado de sua mãe, Zizi Pussi, para uma apresentação que, segundo ela, foi muito pedida pelos fãs, quando a gente fica grávida, a relação com nossa mãe muda. Hoje, eu sinto uma necessidade de fazer reverência, a minha mãe, a minhas raízes. Agora é o momento certo para este show. Tirando a agitada agenda profissional e as tarefas do dia-a-dia, que também não são deixadas de lado por conta do bebê, os hábitos de Luisa tiveram uma mudança significativa. Aos cinco meses de gravidez, ela revela que já ganhou nove quilogramas e que está comendo tudo o que tem vontade, estou respeitando minhas vontades. Se eu tenho fome, eu como. Já avisei para minha nutricionista que eu não sou exemplo para ninguém, risos, queria que meu filho nascesse com 10 quilogramas para colocar essa, o ganho de peso, na conta dele, brinque ela, lembrando que a maternidade já a deixou mais criativa e sensível para o trabalho, tenho feito coisas lindas. É ele que gosta de música e está fazendo isso dentro de mim. Luisa revela que ainda não tem noção de como vai ser o processo de adaptação com a chegada de Luca. A atriz está ansiosa, mas busca-se controlar pensando em uma etapa de cada vez, nesses dias fui pela primeira vez e uma maternidade. Nunca convivi com um bebê, estou vivendo um momento de cada vez. Agora estou grávida, depois eu vejo. Se pensar muito, eu enlouqueço, asterisco estagiária sob supervisão de Ana Carolina de Sousa. Abertura Legenda por Sônia Ruberti